Ora viva! Vamos neste exercício tentar perceber como é que podemos transformar uma imagem atual numa imagem antiga, com alguns riscos, com algum ruído e com uma tonalidade em termos de cor muito característica das imagens antigas. Atenção que esta imagem vocês têm na vossa pastinha, é uma imagem de alta resolução, portanto é uma imagem pesada, se vocês virem ao Image Size, vão ver que é uma imagem com 3008 pixels por 2000 pixels, é uma imagem muito grande, 31 cm por 21, com uma resolução de 240 pixels por lugar. Muito bem, em primeiro lugar, antes de começar a destruir a imagem, vou compor a imagem, porque esta imagem está algo escura e a primeira coisa que eu vou fazer é clarear um pouco esta imagem. Reparem na informação contida aqui no histograma, temos aqui alguma informação neste canto direito, depois linha 0 e começa a crescer por aqui fora, esta é a zona dos pretos, esta é a zona dos brancos e esta é a zona das tonalidades neutras, dos médios cinzentos, mais claro ou mais escuro. Aquilo que eu vou fazer é prescindir desta informação aqui na zona direita e pegar no slide dos brancos e arrastá-lo para onde começa novamente a informação, para esta zona. E venho aqui ao dos cinzentos e vou desviá-lo um pouco mais para a esquerda também. E reparem como com estes dois ajustes, isto é antes, isto é depois, antes, depois, conseguimos dar uma outra visibilidade à nossa imagem. Vou fazer ok. E vou começar por criar um novo layer. Vamos tomar em atenção porque vamos dar nome aos nossos layers à medida que vamos introduzindo alguns filtros, que é para nos organizarmos e não nos perdermos. Contrariamente ao habitual, vou criar um novo layer, mas não vou clicar neste botão. Vou antes vir aqui ao menu layer e vou fazer new layer. E porquê? Porque me permite nos blending mode passar já para o overlay, blending mode overlay e permite-me em overlay clicar nesta caixinha que me vai, e aquilo que me vai fazer é encher o meu layer com 50% de cinzento neutro. Vamos ver. Não vemos nada, mas reparem que no layer 1, estes 50% de cinzento neutro estão cá. Não o vemos porque obviamente está em overlay. Se eu passar isto para normal, como veem, cá está o cinzento. Vamos voltar de novo ao overlay. E vou começar por dar o primeiro filtro. Então venho no filter, noise, add noise. E vamos marcar o valor que cá se encontra, 23%. E marcar a caixa do monochromatic e gaussian. Vamos fazer ok. Reparem como fiquei com a imagem com este granulado muito interessante. Muito bem. Aproveito, como eu vos disse, vamos dar nome aos nossos layers e vamos chamar este layer o layer noise. Agora vou criar um novo layer. E para criar um novo layer, venho então agora sim aqui. Preto, foreground, branco, background. Se não estiver assim, já sabem, clicar aqui para trazer as cores de default. Vou aproveitar que tenho o branco no background. Tenho o meu layer 1. Vou encher com branco. Teclas de atalho, já sabem. Control, delete. E enchi o layer 1 com branco. Vou agora dar um novo filtro. Filter. Texture. E no Texture vou dar o Grain. E aquilo que vos peço é para introduzirem estes valores. Intensidade 55, contraste 23 e o tipo de ground vertical. Atenção, que estes valores aplicam-se a esta imagem com a qual estão a trabalhar, uma vez que é uma imagem de alta resolução. Logicamente, para imagens mais pequenas ou maiores do que esta, estes valores tendem a sofrer alterações, como sabem. Vou fazer OK. E reparem como fiquei com estas linhas no meu layer. Aqui o que eu vou fazer de seguida, obviamente, é passar o Blending Mode de normal para Multiply. Reparem como neste momento já são visíveis quer o grão, quer estes riscos que nós conseguimos criar com este último filtro, Grain. E, Grain foi, Grain chamaremos nós ao nosso layer. Grain. Muito bem. Vou criar agora um novo layer que eu quero que fique por baixo do layer Grain. E, então, em vez de clicar e depois arrastar para debaixo, vamos correr da tecla Control, clico em Control e, em simultâneo, no botão do Create a New Layer. E ele é automaticamente criado por debaixo do layer Grain. Aqui o que eu vou fazer, neste momento, é tentar recriar aqueles riscos que às vezes aparecem nas imagens, que dão a ideia que a imagem está partida, que houve ali partes da emulsão que se começou a gritar. E, portanto, vou começar por dar um novo filtro, aproveito-me que tenho aqui o branco no foreground, teclas de atalho, Control, Delete, e enchi o meu layer 1 com branco. E, agora, vou ao menu Filter, Render, e, em vez de Clouds, vou fazer Difference Clouds. Está? E, agora, a seguir, vou novamente ao Filter. Venho ao Pixelate. Pixelate. E vou fazer o Crystallize. Crystallize. Reparem. E, aquilo que eu vou dar para o tamanho das células é 51. Vou olhar a roda de 51, 50, 52, 53, 49, mais ou menos, por aqui. 51 é o que eu cá tenho e é o que eu vou fazer. Reparem no que vai acontecer. É isto, não é? É isto, mais ou menos, que vai aparecer no meu layer. Vou fazer OK. Vêem como está, neste momento, o meu layer. Vou seguir em frente. Vou dar um novo filtro. Filter. Stilize. E, no Stilize, vou fazer Find Edges. Aquilo que eu vou querer é que, cada um destas células que vocês veem aqui juntas, vou querer tentar ficar só com as linhas que as compõem. E, então, vou usar o Find Edges, que é o Procura as Extremidades. Vamos assim. Reparem. Vou ampliar para vocês verem. Reparem como tudo o resto desapareceu e eu fiquei só com a Edges. Chama-se a isto fazer o Find Edges. Não se esqueçam que este filtro é interessante. Obviamente que tenho que mudar o Blending Mode, senão nada feito. Não é? Já perceberam isso? Antes disso, vou dar um nome também. Vou chamar Textura. 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 Muito bem. Dei a textura e, então, vou mudar o Blending Mode para Multiply. Reparem agora. Todo este risco na vossa imagem fica especialmente interessante. Agora, obviamente que o que é demais é demais, não é? E nós, neste momento, temos a nossa imagem demasiado carregada com todos estes riscos e grão, noise. E, portanto, temos que suavizar, de alguma forma, o resultado final. Eu venho aqui ao primeiro Layer e vou criar uma Layer Mask. Layer Mask criada com branco. E vou dar um filtro, não no Layer, mas na Layer Mask. Peço desculpa. E, então, venho aqui a Filter, Render, Clouds. Mas, atenção, vou fazer Clouds, neste momento, porque as cores que eu tenho no Foreground e no Background, como sabem, é o preto e o branco. Então, vou fazer Render, Clouds. E, vamos tentar perceber se aconteceu aqui alguma coisa. Para já, vou, antes de tentar perceber se aconteceu alguma coisa, vou repetir este passo para o Layer Texture e o Layer Noise. Ou seja, vou criar, clicar aqui. Criar uma Layer Mask. Filter. Qual foi o último filtro que dei? Foi o Clouds. Então, teclas de atalho, Ctrl F e vou fazer o mesmo. Repetir a dose. Layer Mask. Filter. Clouds. E, reparem, cá está. Agora, caso não tenham notado, há aqui certas zonas onde, parcialmente, aquilo que nós tínhamos foi desaparecendo. Porquê? Tem tudo a ver com as zonas onde são criados no nosso Layer Mask os pretos e os brancos. Um revela, o outro não. Portanto, onde a máscara está feita, continuamos a ver. Onde não está, desapareceu. E, portanto, suavizamos muito mais o resultado final desta nossa brincadeirazinha. Vou, agora, clicar no Background e vou dar um Fill or Adjustment Layer. E o N Saturation, vocês não conseguem ver, eu vou puxar para aqui. E o N Saturation. E vou escolher o Colorize. Reparem. E agora só tenho que procurar um tom mais adequado, uma fotografia mais antiga. Já menos colorida, com um pouco de descoloração. E vou fazer OK. A vantagem de ter dado este Adjustment Layer é que ele não destrói a imagem. Portanto, eu estou sempre em condições de voltar à minha imagem original. Reparem. Tudo o que nós aqui temos foram passos não destrutivos. E reparem que eu daqui passei para aqui. E pronto, cá temos nós uma imagem que era uma imagem normalíssima, dos dias de hoje. E com alguns filtros e alguma brincadeira, transformá-me-la numa imagem dos anos 30, dos anos 20, já muito degradada. Mas penso que é um exercício interessante. E pronto, vou ficar por aqui, dar por fim deste exercício, esperar que tenham gostado e que se divirtam. E vou-me despedir, obviamente, até ao próximo exercício.